Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão animados para o jogo de hoje? Para mais uma decisão, acho que daqui para frente vão ser só decisões para o Atlético. Tiveram vários jogos importantes ontem para essa briga pela oitava vaga de Libertadores, Bragantino e Atlético-Goniense. Teve o jogo do Corinthians, teve o jogo do Fluminense. Tiveram vários jogos que botam uma pressão no Atlético para derrotar nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que o, não é invicto, mas o Internacional de Abel Braga que vence a nove jogos seguidos. Mas eu vou parafrasear o próprio treinador e falar o seguinte, quanto mais o Inter ganha, mais perto está da derrota. E eu estou sentindo, estou sentindo uma energia boa, estou sentindo que essa derrota colorada chega hoje. Dou o gol do Carlos Eduardo de novo para calar a boca ainda mais dos críticos que ousam. criticar nosso menino Cadu, Cadu Gu, enfim, o herói de uma geração, o salvador da pátria. Não, estou brincando, obviamente, mas vamos lá. O seguinte, o vídeo de hoje vai ser um formato diferente, talvez um quadro que eu instaure aqui no canal e vou testar se funciona, se não funciona, se vocês gostam. Então, acabando o vídeo, deixa o like para dar aquela moralzinha e deixa o comentário também falando se vocês gostaram ou não. O que eu pensei é o seguinte, não vai acontecer, mas se eu fosse entrevistar o Alcuri hoje, no dia do jogo contra o Inter, que perguntas eu faria para Paulo Alcuri, treinador responsável por uma recuperação gigante do Atlético ao longo da temporada, um treinador multicampeão, por onde passou, um treinador que tem uma bagagem enorme, um conhecimento enorme, e uma certa antipatia com a imprensa. O Alcuri não é o cara mais simpático do mundo, chegou aqui no Atlético com a missão de salvar o time de um rebaixamento que estava sendo desenhado de maneira bem caótica, em troca de treinadores, time não rindendo, jogadores não correndo, mas acabou que ele chegou e alinhou tudinho. Hoje o Atlético sonha com uma classificação para pré-libertadores. E você não vem com esse papo aí? Ah não, eu prefiro ir para a Sul-Americana. Irmão, tu prefere ver Champions League ou Europa League? Tu acha que o Bayern de Munique ia estar onde? Mudança de patamar é no pensamento e no coração do torcedor também. O Atlético está onde os grandes estão e os grandes estão na Libertadores. O Atlético, se tudo der certo, mesmo com um ano super confuso, vai se classificar, mas eu pensei o seguinte, que perguntas eu faria para Paulo Alturi hoje, se eu fosse entrevistar ele? O que eu gostaria de saber? Tinha cinco oportunidades de tirar boas respostas do Alturi, pensando em passado, presente e futuro. Mas vamos lá, eu vou começar fazendo as perguntas e depois eu explico qual foi a minha linha de raciocínio. Então é um vídeo metade atlético, metade jornalismo também. A primeira pergunta seria, você acha que algum dos seus auxiliares poderia ser técnico do Atlético em 2021? Que eu acho que essa é uma curiosidade que todo torcedor do Atlético tem. Será que esses caras que estão aí trabalhando no dia a dia com Paulo Alturi têm condição de assumir o clube numa temporada que provavelmente vai ter competição internacional? Uma temporada que o Atlético precisa dar uma resposta muito melhor para não ficar nessa troca de treinadores como foi em 2020 e acabar tendo que apelar para o Alturi? O Alturi chegou para ser head coach, acabou assumindo a vaga de treinador, algo que eu nem imaginava, juro por Deus. Eu nem imaginava que o Alturi ia abrir mão da sua vontade para virar treinador, mas foi quase um apelo de pessoas da direção e ele acabou acatando. Será que o Bernardo, será que o Antônio Oliveira já estão preparados para esse momento? Um momento de pressão? Um momento de necessitar dar uma resposta? Um momento de encarar um elenco muito jovem? Porque o Atlético não pode contratar, a gente sabe que a saída vai ser promover os jogadores e utilizar os jogadores que estavam emprestados. Então, o Atlético vai se reforçar de maneira muito limitada. Não limitada pela qualidade dos caras, mas limitada até onde o Atlético pode ir. Então, gostaria muito de ter uma visão do Alturi sobre esses dois profissionais. Então, a primeira pergunta é, você acha que algum dos auxiliares poderia ser o técnico em 2021? Eu queria muito saber a opinião dele. A segunda pergunta é de um personagem que eu gosto muito, que eu estou tendo um carinho muito grande e cada dia mais vem conquistando. Já critiquei aqui, mas falei que era questão de contexto, que é o Carlos Eduardo. Autor, é o seguinte. Carlos Eduardo precisava mais de carinho ou mais de mudança de estilo de jogo? O que estava prejudicando mais o Cadu? O que fazia o Cadu não vender? Era uma falta de confiança depois de uma temporada onde ele foi super pressionado no Palmeiras, onde chegou no Atlético com uma responsabilidade gigante de substituir o Rônio. A pressão sobre o jogador, o lado humano do jogador. Qual a questão da mudança de estilo de jogo, de um jogo reativo, onde o Cadu tem mais liberdade para fazer a ponta, para entrar na área? Não é aquele jogo posicional. que eu sei que alguns analistas não gostam, mas que travam sim alguns jogadores. Alguns analistas falam, o jogo posicional não trava e tudo, mas pode. Você limita ali o jogador a uma área do campo. Sabe? Você não dá liberdade que tem essa possibilidade da transição. Então, eu queria saber, qual era a grande questão do Carlos Eduardo? Era uma questão humana ou era uma questão técnica? Uma questão tática? Isso é muito importante a gente saber, porque isso pode potencializar ainda as críticas em relação ao Dorival Júnior. Ele não soube cuidar de um atleta, dar carinho a um atleta, um atleta que chegou mal. E isso são fatores que o pessoal do scout não consegue saber. Como está o psicológico do Carlos Eduardo? E é até um sinal para outros jogadores. Será que o problema do jogador é técnico ou psicológico? Não é só um volta que tem problema psicológico. O cara pode estar se sentindo muito pressionado e não rendendo. Quando o autor chegou, deu carinho, deu mais leveza ao trabalho, o cara começou a deslanchar. Então, essa seria a minha segunda pergunta. Eu queria entender realmente qual era a questão do Carlos Eduardo. A terceira pergunta é curiosa, porque é algo que eu sofro muito aqui no canal. Nesse momento, com o Atlético se recuperando, mas vamos voltar um pouquinho, no momento ali de recuperação, onde o time vinha de um primeiro clube patético, onde a torcida estava completamente bolada. Você queria ter a torcida do seu lado nesse momento onde faz um jogo diferente que a torcida gosta? Ou você acha que a torcida podia apoiar e impulsionar? Esse Atlético é curioso? É curioso? Vai ter gente aqui comentando, óbvio que a torcida ajuda, mas num momento que o time não tinha confiança, vinha de sequência de derrotas e tudo mais, você ter ali 3, 4, 5 mil só xingando, será que seria bom? Eu queria saber a visão dele. Jogar sem torcida é sempre ruim, jogar com torcida às vezes pode ser positivo, não pega no pé de determinado jogador que está ganhando confiança aos poucos. Posso falar vários, sabe? O queixa de Carlos Iguardo, o próprio Kaiser, sabe? Será que se tivesse torcida lá contra o Corinthians, um jogo que o Atlético perdeu o gol pra caramba, o Kaiser perdeu o gol pra caramba, ele não sairia de campo vaiado com aquilo na cabeça? Ou teria todo mundo cantando, Valter, Valter, ou a torcida pedindo o Jadson de ser o menor critério e entendimento do que está acontecendo no campo? Então, acho que a torcida é na maioria das vezes um ponto favorável, mas pode ser um ponto contra também, como essa temporada foi um momento de recuperação ali, eu queria entender se valeu mais não ter a torcida ou se valia mais ter a torcida do lado. Era algo que eu tinha bastante curiosidade pra saber mesmo. Quarta pergunta, quando você chegou no Atlético, quando o Atlético estava ali, Eduardo Barra, o seu time não rendia, estava classificado na Libertadores, mas numa draga no Campeonato Brasileiro, você entrou no vestiário até na primeira vez. Você sentiu mais falta de talento no seu elenco? Você olhou e falou, porque esse elenco é limitado, eu vou precisar jogar de uma maneira defensiva aqui, jogando no contra-ataque? Ou de comprometimento? Esses caras precisam estar mais fechados, esses caras precisam estar mais comprometidos mesmo com uma visão que é fazer o Atlético chegar longe, sabe? Então, eu queria entender se ele teve um trabalho mais técnico ali de encaixar a peça certa no lugar certo. E o Alcúlio fez muito nisso. Mudou o Nicão de posição, mudou o Carlos Eduardo de posição, mudou o funcionamento do Jonathan, mudou o funcionamento do Bishop. Ora, é uma questão de motivar a galera, vamos lá, vamos jogar por essa camisa, eu confio em vocês, esquece o que os caras estão falando aí. É uma boa pergunta também, sabe? Porque muita gente reduz, às vezes, os maus resultados à sua questão de comprometimento e tudo mais, o time não está correndo. Mas, às vezes, não. Às vezes, é uma questão técnica. E o treinador precisa intervir. Então, eu queria saber essa percepção dele ao chegar ao Atlético. Se ele achou o elenco muito limitado ou entendeu que era um elenco que poderia dar mais, só precisava querer mais. E, para terminar, a última pergunta, a pergunta que eu acho que eu tenho mais interesse, o torcedor deveria ter mais interesse também. Existe muito futuro no Atlético? Administrativamente, com jogadores que vêm da base, projetos esportivos. Eu sei que você não estaria num lugar que você não enxerga o futuro. Mas, hoje, você olha para o Atlético e vê como daqui a cinco, seis, sete anos. Essa questão de apostar nos jovens, você acha que realmente é uma estratégia que pode dar certo? E, assim, encerraria a minha entrevista. Perguntaria sobre a qualidade dos seus auxiliares, sobre a questão do Carlos Eduardo, se o problema dele no começo da temporada era técnico ou psicológico. se a torcida teria ajudado o Atlético nessa reação ou teria atrapalhado. O que ele sentiu mais falta quando chegou no Atlético e se ele enxergaria o futuro, falando um pouquinho de presente, falando um pouquinho de passado, falando principalmente do futuro. E tentando ver essa visão do Autore, que é sempre muito qualificada. Relembrando, rapaziada, não vou entrevistar o Autore, é um teste de um quadro aqui, porque, às vezes, se a gente quer muitas respostas, eu não penso nas perguntas certas. E eu trouxe algumas perguntas que eu acho que deveriam ser feitas para o nosso treinador, não ter essa abertura com o clube para a gente bater o papo aqui, eu e o Autore. Mas, de qualquer maneira, acho que fica muito legal, assim, eu explicando para vocês o porquê dos questionamentos, o porquê de eu tentar entender ou querer entender melhor algumas situações, como é o caso do Carlos Eduardo, ou até mesmo da chegada do Richard do Atlético. Beleza? Tamo junto. É nóis. Um lindo dia. Hoje tem live, como vocês sabem, pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo. Vamos para cima do Inter, que é essa Libertadores. Pode ser nossa. Valeu? Tamo junto. É nóis.